E olha, uma outra preocupação é com a manutenção do seu carro. Para não ter aí que enfrentar o acostamento das rodovias, é preciso fazer uma revisão. Daniel está acostumado a viajar sempre. Ele ama esporte e coleciona diversas medalhas. Por isso, no fim do ano passado, foi participar da famosa Corrida São Silvestre na capital paulista. Só o que o que não estava nos planos é que na volta para casa ele ficaria parado na estrada. E a uns 15 km, mais ou menos, antes de chegar em Botucatu, o meu carro deu uma pane e eu não sabia o que era. Ele parou, aí descobrimos que era uma mangueira de água que tinha estourado. Essa mangueira causou um transtorno muito grande. A brincadeira trouxe um prejuízo de quase 7 mil reais. Ele teve que pagar todos os gastos e ainda por cima trocar de carro. Daniel diz que aprendeu a lição, mas nunca é demais lembrar que antes de encarar uma rodovia, o motorista precisa sempre verificar as condições do automóvel. A revisão é importantíssima para evitar acidentes. Segundo os especialistas, os veículos devem passar por uma revisão no mínimo a cada 10 mil quilômetros rodados, ou a cada um ano, mas de qualquer forma, antes de pegar a estrada, é imprescindível a consulta de um mecânico. Márcio é professor de mecânica automotiva no Senai de Arasatuba. E ele explicou que são vários os itens que devem ser checados antes de uma viagem. Anota aí. É inspecionada a parte inferior quanto a vazamento no motor, transmissão, as borrachas da suspensão, amortecedor quanto a vazamento, quanto a barulho, molas, se elas estão cansadas, depois pneu, os níveis do óleo do motor, quanto a vencimento, se precisam ser trocados. Além disso, palhetas do limpador, porque é muito mais barato uma palheta do que o próprio para-brisa, que vai ser riscado. Um item importante também, toda a sinalização do veículo. Todas as luzes, ré, freio, seta. A manutenção preventiva evita gastos desnecessários e, principalmente, garante a segurança do motorista e dos passageiros. Afinal, se o veículo não estiver em um bom estado, pode gerar grandes riscos. Você pode estar com ele na rodovia, o volante vibrar bastante. Se o pneu tiver gasto e ele pegar um período de chuva, o veículo vai aquaplanar, ele vai perder a aderência com o solo, ele pode vir a sair da pista, ele pode vir a capotar. Então, é risco, é segurança, é acidente mesmo. Pneu gasto também, as chances de furar e ficar na mão é grande. A gente tem que tomar cuidado, realmente, para não ter nenhum tipo de problema aí no trânsito. Fiz uma conta rápida, né? A Artest pontuou aí que foram mais de 670 mil veículos que ficaram parados em acostamentos no ano passado. É uma média de 1.835 por dia. Ou seja, é muito carro que quebra nas rodovias aqui do estado de São Paulo. Por isso que é fundamental sempre ficar atento e fazer um check-up aí no seu veículo para não ter problema, viu? Então, é isso aí.